E como será que a tecnologia pode ajudar as empresas? Um dos temas do primeiro workshop de tecnologia em telecomunicações, realizado hoje em Jaraguá do Sul. O workshop vai passar por outras cidades de Santa Catarina. Empresas estão cada vez mais investindo em tecnologias e vagas de trabalho estão sendo criadas neste setor. Um mapeamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado mostra que até o final deste ano serão abertos 1.500 novos postos de trabalho no setor de tecnologia. O segmento de tecnologia acaba se sobressaindo porque as empresas buscam auxílio na automatização dos processos, um controle mais eficiente para poder melhorar a sua capacidade produtiva. O que acaba gerando oportunidade para os profissionais da área de TI, para os profissionais de infraestrutura, para as empresas que desenvolvem e comercializam software. Para que as empresas continuem inovando, nada melhor que treinamento. Foi o que estes empresários fizeram em Jaraguá do Sul no primeiro workshop de tecnologia em telecomunicação do Estado. Tudo é movido pela tecnologia da comunicação e aqui certamente serão apresentadas algumas novidades, cases, que nós podemos, com muita propriedade, utilizar nas nossas empresas. E sabemos hoje que sem uma comunicação perfeita as empresas não têm sucesso. O presidente do Centro de Informática e Automação de Santa Catarina, Roberto Amaral, foi o palestrante do evento e mostrou aos empresários como a inovação e a tecnologia resultam no crescimento das empresas. O mundo está com a tecnologia, se baseia em pessoas, processos e tecnologia. Cuidando das pessoas, como é o lema do nosso governo, os processos estabelecidos e colocando tecnologia, nós vamos ter o desenvolvimento da nossa região. O workshop de tecnologia em comunicação começa em Jaraguá do Sul, mas o evento será itinerante, ou seja, vai passar por outras cidades de Santa Catarina.